O Império Romano começa em 27 a.C., quando Otávio, o general Otávio, recebe alguns títulos do Senado, como Príncipes, que seria o Príncipe ou o Principal, Augusto ou Divino e Imperador, que está relacionado ao Comando Militar. A partir daí, então, nós temos o início da Dinastia Julio-Claudiana, que foi a primeira dinastia de imperadores. Então, com o governo de Otávio e Augusto, assim ficou conhecido, o Imperador, tivemos a Pax Romana, que foi um período de relativa paz em Roma, tivemos também a expansão do Império. A partir daí, então, nós temos diversos imperadores, que vão construir, por exemplo, o Coliseu, que foi iniciado no governo do Imperador Vespasiano e foi terminado no governo do Imperador Tito, filho dele. Tivemos a construção de aquedutos. Enfim, então, o Império Romano, dominando boa parte ali da Europa, do Oriente Médio, norte da África, dominando todo o Mar Mediterrâneo. E, seguindo com este assunto, nós temos que, a partir do século III, o Império Romano começa a sofrer com uma crise. Então, nós temos o início da decadência do Império, da parte ocidental do Império Romano. Historiadores apontam vários motivos. Temos, então, a decadência, o Império cessa as suas conquistas, o número de escravos começa a diminuir, temos guerras civis, dificuldades, crise política, econômica e social. E, depois, nós temos a divisão do Império em duas partes. Nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. O Imperador já havia transferido, já havia se transferido para Constantinopla também. E temos, depois, a chegada dos bárbaros, os povos bárbaros, os germânicos, que começam a adentrar as terras romanas, muitos deles agricultores, buscando terras, pastagens. E o exército romano já não guarnecia as fronteiras como antes. Então, tivemos a invasão desses povos bárbaros. E, por último, em 476, Roma é saqueada pelos germânicos. E, porém, o Império Romano do Oriente sobreviveria por mais mil anos. Ele só seria tomado pelos turcos em 1453, já na Idade Moderna. Então, nós temos aí a decadência e a fragmentação do Império Romano do Ocidente, mas a sobrevivência da parte oriental, o Império Romano do Oriente, que depois ficaria conhecido como Império Bizantino. Vejamos agora alguns aspectos culturais que ocorreram durante o Império. Nós temos, então, alguns legados culturais dos romanos. Por exemplo, o latim, que até hoje é utilizado no direito, utilizado em nomes científicos de animais e plantas, utilizado pela ciência. E o latim também deu origem às línguas neolatinas, como português, espanhol, francês e italiano. Então, até hoje, nós temos aspectos culturais dos romanos em nossa sociedade. Temos as línguas neolatinas, temos o direito romano, que influencia muitas sociedades do Ocidente. As construções romanas, que até hoje existem, as ruínas do Coliseu, os aquedutos e o cristianismo. Então, aqui, nós começaremos a falar um pouco sobre a mudança de religião no Império Romano. Os romanos passaram de politeístas a monoteístas, cristãos. Durante o Império Romano, nasceu, viveu e morreu Jesus Cristo. Após a morte de Jesus, os apóstolos passaram a pregar o cristianismo pelo Mediterrâneo Oriental. No início, o cristianismo era uma doutrina seguida por pessoas simples, que viam nessa religião um conforto, já que o cristianismo pregava o perdão dos pecados, a promessa de vida eterna, para quem merecesse uma vida melhor, além da morte, e o amor ao próximo. Então, essas ideias começaram a atrair muitas pessoas, de início, pessoas simples. Com o passar do tempo, o cristianismo cresceu com o número de adeptos, então passou a ter adeptos em todo o mundo romano. E os cristãos passam a ser perseguidos, pois eram vistos como uma ameaça para o Estado Romano. Os cristãos negavam-se a cultuar o imperador como Deus, negavam-se a cultuar os deuses romanos, não queriam servir ao exército, eram contra a escravidão, eram contra o luxo. Enfim, os cristãos negavam algumas das principais instituições de Roma, então passaram a ser perseguidos, e muitos eram martirizados, como, por exemplo, jogados às feras no Coliseu, crucificados e outros tipos de mortes violentas. Porém, como nós vimos, a partir do século III, nós temos um período de crise em Roma, e esse momento também coincide com a consolidação do cristianismo. O cristianismo, então, passa a ser adotado não apenas pelos pobres, mas também pelos ricos romanos. O politeísmo cristão, aliás, o politeísmo romano, já não dava mais as respostas, e o consolo procurado pelas pessoas, de modo que ricos e pobres passam a adotar o cristianismo, e buscar nele respostas para suas angústias, conforto para suas inseguranças. Então, o cristianismo passa a crescer, entre a elite romana também. Nesta época, o cristianismo já havia, já tinha uma igreja, a igreja cristã, com uma estrutura, uma hierarquia, composta por sacerdotes, bispos, que controlavam a vida espiritual dos fiéis. E os imperadores, com interesse político, possam aceitar o cristianismo. Em 313, o imperador Constantino, por meio do Edito de Milão, concedeu liberdade de culto aos cristãos. Mais tarde, o imperador Teodósio vai tornar o cristianismo religião oficial do Estado. lembrando que Constantino foi o primeiro imperador a se batizar cristão no final da sua vida. Depois, outros imperadores também se batizaram. Então, o cristianismo, de uma religião perseguida, de uma doutrina, de pessoas humildes, passa a ser a religião oficial do Estado Romano. Mas agora, o cristianismo não era mais espontâneo, não era mais a religião dos humildes, já era um cristianismo dos poderosos, controlado por bispos e sacerdotes. E aí tivemos a igreja católica, apostólica romana, até hoje. Então, assim, temos aí a trajetória do cristianismo no mundo romano. Então, os romanos tiveram dois momentos religiosos no Império. Tiveram o primeiro momento, politeísta, e depois passaram a adotar o cristianismo, o monoteísmo. Assim, então, tivemos o Império Romano.